Vascaíno do Serra Vou falar também da minha parceira A 1xbet é patrocinadora do canal Vascaíno do Serra Eu dei o palpite hoje que a Inglaterra ia ganhar Quem foi ganhou mais cinquentão Já são 150 reais em três palpites Vou deixar um outro aqui para amanhã Amanhã tem Tunísia e França Estão pagando 2,98 na vitória da Tunísia 1,21 no empate E 1,10 na vitória da França França favorita Se você colocar ali a vitória da França Vamos pagar pouco Coloca que a França vai fazer mais de um gol Se a França fizer mais de um gol Se ela fizer 2, 3, 4 Aí você fatura uma grana Estou pagando 1,55 Se você botar 100 reais você vai ganhar 55 reais Como é que eu faço para apostar? O link está no primeiro comentário fixado Você vai clicar Vai abrir ali uma janela Para você fazer o cadastro Não esquece de colocar o código promocional do Serrado E apertar a tecla para confirmar o cadastro E aí o primeiro depósito que você fizer A 1XBET vai dar o dobro em bônus para você Depositou 100 e eles dão em bônus Mais 100 para você fazer a aposta Dentro da 1XBET Isso até o valor de 1.200 reais O XBET e o canal Vascai encerrado Em 2022 está aí a dica Vamos ver se amanhã a gente fatura mais 50 contos Já foi 150 reais Se você quer dar uma força para o canal Faz o seu cadastro A 1XBET através do link E da palavra Do código chave Do Serrado Tá bom? Valeu, um abraço Agora vamos continuar Um abraço como se eu estivesse me despedindo Mas não Na verdade o vídeo vai começar agora Eu vou trazer uma informação Da jornalista Emanuele Ribeiro Do GE Que ela fala sobre O investimento da 777 Para o Vasco Em 2023 Seria de 190 milhões de reais A forma em que esse dinheiro Seria investido Depende da aprovação do grupo Abre aspas para o que ela escreveu Não é só estar aqui o dinheiro E pode gastar Fecha aspas aí Inclusive eu vou complementar aqui Que ela fala o seguinte A questão do aporte Eles não tem liberado os números O que entendemos do processo É que o Brax listrou nomes Consultou condições E levou para análise do grupo Os nomes aprovados Seguem para negociação Mas dinheiro ainda não Foi destravado A expectativa de avanço Nessa semana Ou seja A grana de aporte Para 2023 Ainda está travada Por isso que o Vasco Não conseguiu fechar Nenhuma negociação Inclusive a do Pedro Raul Estão esperando aí A grana pingar lá no Japão Para ele ser anunciado Então está aí 190 milhões Só que aí tem uma pergunta Tem várias perguntas Que tem que ser feita Para o seu Paulo Brax Na quinta-feira A primeira É sobre os 120 milhões Que eram para ser gastos Esse ano 2022 Quanto que gastou Todo esse dinheiro Quanto que sobrou Porque 190 Já estava em contrato Para a 777 Colocar de aporte No Vasco Para o ano que vem Então Essa é uma pergunta interessante A outra pergunta É sobre o Andrei Santos A grana dele O que vai ser feito Com a grana Porque parece que ele vai sair E surgiu uma matéria No exterior Dizendo que ele está Praticamente fechado Com o Chelsea Com o Chelsea E o valor 15 milhões De euro Bem abaixo Do que estavam falando Dos 40 milhões De euro Para o Newcastle Para o Chelsea 15 milhões de euro Que ia dar aí Uns 80 82 milhões De reais Só que você vai dividir Essa fatia aí Com os 10% Da venda Para o empresário E os 30% Para o Andrei Santos Quase a metade Do bom 40% E ia sobrar ali Cerca de 50 milhões De reais Da venda do Andrei Para quem Se for vendido por isso Para quem estava Se gabando Que olha Precisou Se o Vasco Ser vendido Para fazer grandes vendas Aí Dos garotos Da base Para mim Vai entregar De graça Do mesmo jeito Se for por esse valor Para a Vasco Faturar 49 50 milhões De reais E isso Porque o dinheiro Ainda nem é do Vasco Nem é do clube O clube Só tem direito A 30% O dinheiro Da 777 Partilhas Então vamos aguardar Para ver O que vai rolar Desse lance do Andrei Se ele vai para o Newcastle Ou se ele vai para o Chelsea E o que vão fazer Com a grana do Andrei Se ela vai entrar Junto com o aporte De 190 milhões Para investimento No futebol No futebol É importante a gente saber Se isso vai acontecer Inclusive Está rolando obras Do CT Moacir Barbosa Hoje o Vasco Divulgou fotos Dessas obras Vou botar aí Para você ver E dia 8 Tem a representação Os jogadores Vão se representar Provavelmente Não vai estar ainda Pronto A reforma As obras Que estão fazendo Lá no CT Para ter que se virar Treinar em São Januário Achar algum lugar Ou alugar algum lugar Para o início Da temporada O Vasco Que tem Uma pré-temporada Nos Estados Unidos Joga contra o River Plate E o Internacional E o Internacional De Miami E as datas São as seguintes Dia 14 de 1 Enfrenta o Madureira No campeonato carioca Dia 17 de janeiro Joga contra o River Plate Lá nos Estados Unidos E no dia 18 No dia seguinte Joga contra o Aldax Aqui No campeonato carioca A gente vai ter jogo Após jogo Direto Vão ser vários jogos Do Vasco Inclusive no mesmo dia No dia 21 de janeiro O Vasco joga Contra o Inter de Miami Lá nos Estados Unidos E no mesmo dia Joga contra o Botafogo Aqui no Brasil Olha que maravilha Vamos fazer dois pré-jogo Dois pós-jogo Vai ser uma overdose De jogos do Vasco O que está faltando É time, né? Será que vai ter time Para disputar Essa pré-temporada? Vai ter elenco? Estamos falando Em 15 a 20 contratações E até agora Só o Júnior Urso É a única contratação Que o Vasco Está para anunciar Eu acho que na quinta-feira O Paulo Brax Deve anunciar O Abel Braga Como diretor de futebol Deve anunciar Um técnico Esperamos que ele anuncie Um técnico Deve falar Que já está tudo encaminhado Com o Pedro Raul E o Júnior Urso Acho que esses quatro aí Já devem ser anunciados Na quinta-feira Vamos aguardar Amanhã é quarta Já está chegando Vamos ver o que vai acontecer Agora vamos para O mercado da bola De acordo com o Lancinete O Vasco está ali interessado No atacante Ademir do Atlético Mineiro E no zagueiro Digão Ex-Fluminense Que estava no Gurirã E o Knights Da Tailândia Só que agora Ele está sem clube Você vai lembrar Do Digão Zagueiro do Fluminense O Ademir tem 27 anos 1,72m E é ponta-direita Bom jogador O Ademir O transfer market O valor dele É de 4,5 milhões de euros Cerca de 25 milhões de reais Só que parece que o Kudê Espera contar Com o jogador Para a temporada Então sem chance De ele fechar com o Vasco Já o Digão Tem 34 anos 1,86m É zagueiro E está sem clube 0,800m Para o Digão Jogar no Vasco O que você acha Dessas mais especulações E sondagens Esse zagueiro Para mim Nada a ver Ele vir para o Vasco Já o Ademir Se realmente Isso for verdade Lá Que saiu no Lancinete Eu acho que seria Ou será Pode ser Não sei O que não Eu lembrei da música Do Titãs Que não é o que não pode ser Que não é É o que não é Acho que essa é a música Do Vasco Eu vou colocar essa música Lá no Instagram Quando eu colocar A capa desse vídeo Lá Que não é o que não pode ser Por quê? Por quê? Por quê? Então vou botar lá Então está aí As especulações O que você achou Do Ademir Do Digão No Vasco O que você achou De 190 milhões Eu vi jornalista Falando que era 500 milhões de reais Seria Deveria ser Se você pegar Os 120 milhões Ah mas gastou a metade Pega 60 com 190 Já vai bater Na casa dos 250 Aí vai entrar Cota de televisão Aí vai entrar Venda de jogador Aí a gente vai ter Sim Ou teria que ter Quase 500 milhões Em investimento Para 2023 Estou ansioso Para ver O time da 777 Partners Até agora Eu já critiquei A montagem Da estrutura do futebol Com o CEO de merda Com o executivo Froxo E agora Vamos esperar As contratações Para ver se a gente Vai criticar Ou se vai elogiar Deixe seu comentário Curte o vídeo Desejar para você Uma noite abençoada Grande abraço Se inscreve no canal Fique com Deus E saudações Vaskalinas Vaskalinas E aí